Esse roubo aconteceu ontem e aí a gente vai conversar com o Wagner aqui, pessoal da Romuta com a gente. Wagner, o roubo aconteceu ontem, fizeram o limpa lá nesse supermercado e o dono desesperado pediu ajuda, né? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem, né? Realmente foi na tarde de ontem, esses indivíduos aí foram nesse supermercado, não sendo a primeira vez, e furtaram ali carnes, né? Segundo eles aí hoje quando foram abordados, pra um churrasco que inclusive aconteceu ontem. O indivíduo que aparece aí recolhendo a mercadoria, esse é um indivíduo que tá no mundo do crime desde 1991, alguns de nós aí nem tínhamos nascido quando ele já tava no mundo do crime. 30 anos. Tem aí 13 passagens, 5 por furto, 2157 que é o roubo, 180 receptação, 71 estelionato, 388 pacificação de documento, além de desobediência, desacato e resistência. Ele entrou e o outro ficou do lado de fora? Sim, como vemos nas imagens aí, o indivíduo ficou fora aí num veículo palio, aguardando, assim que ele saiu, ele já acelerou e saiu rapidamente. Já tinha reclamação do gerente do supermercado que esse indivíduo já tinha feito outros furtos, quando ele chegou já começou a ser monitorado, saiu tão rápido e tão disfarçadamente que nem perceberam que ele tava levando a mercadoria, mas depois conferindo as filmagens, se verificou aí que ele tinha levado, além disso, podemos chegar à questão das placas do veículo e chegar até eles no dia de hoje. Podemos aí, infelizmente, não recuperar a mercadoria, mas foram conduzidos aí e autuados por furto majorado, com custo de duas pessoas, pra ficar à disposição da justiça. Esse cidadão de 48 anos, liberdade condicional, né, como a gente já frisou, desde 1991 o crime, já teve todas as oportunidades de sair, mudar de vida, mas pelo jeito ele optou pra morrer dentro dessa situação criminosa, delituosa. Onde é que esses dois estavam? Onde é que eles foram encontrados? Em casa? Estavam lá bem tranquilos? Tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Foram encontrados na residência, como ontem deu tudo certo, fizeram churrasco, aproveitaram, já tinham passado em outro estabelecimento e furtado cerveja, então saiam ali fatiando, um lugar furtou a cerveja, outro furtou a carne, e achando que ia ficar por isso mesmo, né. Agradecer imensamente aí a confiança da população goianiense na Guarda Civil Metropolitana, em especial aí o grupamento de Romu, e foi dada a resposta, os indivíduos aí conduziram o central de flagrantes. Com certeza, parabéns pelo trabalho de vocês, que foi muito, muito rápido neste caso. Assim é fácil fazer churrasco, hein, Silvie?